A Comissão Especial Bahia de Guanabara vai buscar um diálogo com o Instituto Estadual do Ambiente, a CEDAI, os municípios, para cobrar o funcionamento das estações de tratamento de esgoto do Estado. Esta foi a decisão da segunda audiência pública da comissão, que reuniu ambientalistas e representantes do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Eles discutiram a qualidade da água da Bahia de Guanabara e os riscos que ela pode causar para a saúde da população e para os atletas que vão competir nas águas da Bahia durante as Olimpíadas de 2016. O diagnóstico dos estudos apresentados é unânime. Para os pesquisadores, a qualidade da água é muito ruim. Mas para os testes realizados pelo INEA, o nível de contaminação nas áreas de competição para os Jogos Olímpicos está abaixo do padrão estabelecido pela legislação vigente no Brasil. Mas o INEA não garante a ausência de risco para os atletas nas raias olímpicas. Existe um valor mínimo, aceitável, para poder ser considerado próprio para o banho. Existe bactéria? Existe. Até quanto essa bactéria pode ser infecciosa? É um valor de segurança? É um valor que é adotado no Brasil? Outros países utilizam outros valores, mais baixos ou semelhantes. Eu falar que não existe risco é muito leviano. O pesquisador da PUC-Rio, Renato Carreira, questionou o critério usado pela legislação brasileira. Se você pega o parâmetro que existe na legislação brasileira, para que a pessoa possa ter contato com a água, a gente usa um valor de mil coliformes, coliformes termotolerantes por 100 ml de água, e em outros países você tem 200, você tem 250, você tem 500, ou seja, valores abaixo. Então, eu nunca consigo entender muito bem o porquê disso. Que na realidade, até deveria ser ao contrário. Se a gente está em um ambiente tropical com temperaturas mais altas, a sobrevivência dessas bactérias em água de maior temperatura, ela é potencialmente menor do que uma região temperada. Então, o nosso número devia ser mais baixo ainda, e não acima desses outros países. Ele também informou que há novos contaminantes que não são levados em conta e que precisam ser investigados. Dentro dessas contaminantes emergentes, a gente encontra resíduos de fármacos, A população ingere medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios, uma categoria enorme de substâncias, remédios que a gente ingere. Isso é eliminado pelas fezes ou pela urina, acaba fazendo parte do esgoto doméstico e isso acaba atingindo os copos d'água. Então, essas substâncias, elas são reconhecidamente causadoras de desregulação endócrina. Os parlamentares acreditam que o problema da poluição da Bahia deve ser combatido na raiz. A gente tem que retomar um diálogo com a CEDAI, com o INEA e com os municípios para ver a possibilidade de aceleração das ligações de água na rede coletora para que, de fato, as estações de tratamento possam funcionar com sua plena capacidade. É uma situação insólita a gente ter estações de tratamento com grande potencial que não funcionam porque não foram feitas as redes coletoras e as ligações. A melhoria da Bahia de Guanabara não é só a melhoria de um espelho d'água, de um corpo de água. Significa a melhoria da condição de vida de milhões de pessoas que vivem no seu entorno.